Música Vocês sabem que a física, ela permeia todas as engenharias, não é à toa parte do ciclo básico de engenharia. Então, nesse ciclo de aulas que a gente vai ter, a gente vai discutir alguns tópicos da chamada mecânica, mais especificamente a mecânica newtoniana. Então, para a gente ver o conteúdo programático, aqui coloquei um slide, de todos os temas que a gente vai abordar ao longo dessas próximas semanas. Então, primeiro, o que seria uma grandeza física? Olha, o Luiz Henrique deu uma definição bem interessante. Seria uma forma de quantificar algo. Está correto. A gente vai ver um pouquinho mais, que vai um pouquinho além dessa definição, certo? E a primeira etapa que tem a ver com o conceito de grandeza física, tem justamente a ver com o que o Luiz Henrique colocou. Ou seja, grandezas físicas são propriedades que são mensuráveis, quanticáveis, que você pode, quantificáveis, melhor dizendo, que você pode medir, certo? E essas propriedades mensuráveis estão relacionadas a alguma coisa. Que tipo de coisa é essa? Algum fenômeno físico, certo? Então, o que seria uma grandeza física, em outras palavras, seriam propriedades mensuráveis relacionadas a algum fenômeno físico. Então, por exemplo, se você tem... Você está me ouvindo agora. Então, você só me ouve, dentre outras coisas, porque estão sendo formadas aqui ondas mecânicas. Se eu falar somente do som, né? O som é um tipo de onda mecânica que depende de regiões de ar rarefeito, ou seja, onde você tem escassez de moléculas de ar, e regiões de ar comprimido, onde você tem uma densidade maior dessas moléculas de ar. Então, você tem camadas ar rarefeito, ar comprimido, ar rarefeito, ar comprimido, e você gera uma onda que é chamada de longitudinal. Onde, você vai ver lá em Física Teórica 2, ou, quem sabe, em outro momento com tópicos de física ligados à parte de ondulatória, você vai ver que uma onda longitudinal é aquela em que a direção de propagação da onda é a mesma direção em que ela vibra, certo? Então, a onda sonora, nesse caso aí, seria um caso de uma onda longitudinal. Você poderia ter também, por exemplo, se você vai no supermercado, você pode medir uma grandeza física associada a alimentos, que seria a massa, certo? Então, a massa da carne, a massa daquele pacote de feijão, a massa daquele pacote de arroz, ou seja, a massa dessas coisas é um outro exemplo de grandeza física, ou seja, uma propriedade mensurável associada a um fenômeno físico. Aí você pode perguntar, no caso da massa, que fenômeno físico eu teria associado a ele? Depende. Você poderia estar falando em massa inercial ou massa gravitacional, que, dependendo da situação, pode ter uma definição levemente diferente, dependendo da maneira que você obtém cada uma, certo? Então, a massa inercial tem a ver com a maneira como aquele corpo responde quando ele é acelerado, e a massa gravitacional está associada à resposta que o corpo dá quando ele é submetido a um campo gravitacional. Então, você tem dois, digamos assim, fenômenos físicos, mas em ambos você tem aparecendo uma grandeza. Que grandeza é essa? Um tipo de interação na natureza, ou seja, um fenômeno físico, em que você associa essa interação a um objeto matemático, uma representação matemática, que é a chamada força. Eu não vou me alongar, nesse momento, na definição do que seria a força e da relação da força com as interações fundamentais da natureza, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, certo? Mas, nesse momento, entenda que a força seria uma espécie de matematização de alguma interação da natureza. Então, tem a interação gravitacional, associada a ela você tem uma força gravitacional. Você pode ter uma interação eletromagnética e você tem uma força que representa essa interação eletromagnética. No domínio dos átomos, das partículas elementares, você pode ter interação forte, interação fraca. E essas interações são representadas a partir de objetos, ou construções, ou teorias matemáticas, certo? Então, seria um modelo teórico que descreve algo que acontece no âmbito das interações na natureza. Mas a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais à frente, nesses nossos encontros, certo? Então, já sabemos que uma grandeza física é algo que está associado a propriedades mensuráveis de um fenômeno físico. E eu coloquei duas figurinhas aqui pra vocês olharem. Então, à esquerda aqui, você tem, no caso, um balcão de um açougue, onde você poderia pensar em várias propriedades físicas associadas a esse balcão do açougue, a carne. Por exemplo, você poderia pensar no comprimento dessa prateleira. Então, aqui você poderia pensar no comprimento dessa prateleira. Qual seria o comprimento? Então, o comprimento dessa prateleira, você poderia dizer que é L, por exemplo. Você poderia pensar, por exemplo, num pedaço de carne desse, ó, e olhar qual é a massa desse pedaço de carne. Então, a massa é uma outra propriedade, uma outra grandeza física que você pode medir. Você poderia também pensar em modelar esse pedaço de carne como se fosse um cubo, por exemplo. Ou fosse um paralelepípedo. E você pudesse quantificar a largura, a altura e a profundidade desse paralelepípedo que você modelou o pedaço de carne. Então, quando você faz isso, e aí você pode calcular qual é o volume desse objeto, certo? Então, o volume é uma outra coisa que você pode medir relacionada à carne. No objeto de cima, você vê uma animação, né? em que você tem um rapaz praticando le parkour. Então, o que você observa aí, ó? Por exemplo, ele dá uma impulsão para pular de uma laje para outra laje. Então, ele aplicou uma força sobre o piso, né? Para ser impulsionado. Ou seja, tem uma interação aí mediada ou representada por uma força, né? E ele consegue ir para outra laje. Além disso, ele está em movimento. Então, você pode associar grandezas como velocidade, deslocamento. Se a velocidade estiver variando no tempo, você pode associar uma aceleração. Então, são outros exemplos de grandezas físicas associadas aí nessa animaçãozinha. Agora, dentro das chamadas grandezas físicas, a gente tem dois grandes grupos que a gente pode definir nesse momento ou diferenciar nesse momento. que seriam as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Uma grandeza chamada de escalar é aquela que, para você representá-la completamente, você só precisa de um número e uma unidade de medida. Então, lembra daquele exemplo da massa da carne? Você só precisa falar em um número, por exemplo, dois, e na unidade de medida, por exemplo, quilogramas, para representar aquele pedaço de carne. Então, qualquer daqueles pedaços de carne que a gente viu aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, esse daqui, eu poderia dizer que ele tem dois quilos de massa. Então, o valor dessa propriedade, ou seja, a descrição dessa propriedade é uma descrição completa se você apenas der um número, que é a intensidade dessa grandeza, e é uma unidade de medida que você meça essa grandeza. Porque, por exemplo, se eu pegar aquele mesmo pedaço de carne, eu poderia dizer que ele tem dois quilos ou dois mil gramas. Observe que a massa é a mesma, só que a quantidade que representa essa massa é diferente porque você utilizou unidades de medida diferentes. Logo, naquela unidade de medida que você escolher, você vai ter uma intensidade diferente. Então, se eu meço a massa da carne em quilogramas, a intensidade dessa grandeza da massa vai ser dois na unidade de quilogramas. Se eu escolher gramas, eu vou ter uma intensidade de dois mil agora. No caso, dois mil gramas. Uma outra propriedade escalar que a gente pode trabalhar é o tempo. Aí você vê esse reloginho aí, não é o relógio que é a grandeza, mas o relógio remete a uma grandeza que a gente conhece, que é o tempo. Então, uma das coisas interessantes que o tempo tem é que a gente considera a chamada seta do tempo, onde você diz que você tem o seu relógio, o seu tempo, sempre transcorrendo a partir de valores crescentes. Então, você não teria tempos negativos. Claro que no âmbito da física, quem é mais antenado sabe que tem alguns fenômenos, alguns experimentos que mostram algumas situações onde você meio que sai dessa coisa, digamos assim, padrão do tempo seguindo uma seta de uma só direção, ou seja, o tempo apenas crescendo. Mas, digamos assim, na maioria das situações de nosso interesse, você vai ficar satisfeito e para a sua vida vai servir você considerar. Ok? Então, por isso também, você não pode construir a chamada máquina do tempo. Então, só nos filmes a gente vê alguém voltando no tempo. Então, as viagens no tempo elas são impeditivas, certo? Então, por quê? Por conta dessa seta do tempo. Então, a primeira grandeza escalar que a gente acabou de ver foi o tempo, né? Uma segunda grandeza que a gente está bem ambientado, que a gente vê bem presente em nosso dia a dia é o chamado comprimento, certo? E você tem o comprimento ou a composição desses comprimentos para representar as grandezas. Então, por exemplo, você pode ter um comprimento no caso de um objeto unidimensional, você poderia ter a combinação de dois comprimentos, por exemplo, largura e o que a gente chama de comprimento para representar a área de uma superfície ou você poderia ter um volume que aí você teria largura, altura e profundidade ou largura e profundidade comprimento de profundidade como você quiser chamar, certo? Então, uma outra grandeza que é escalar, ou seja, basta você dizer qual é o número que representa a intensidade dessa grandeza e a unidade medida é o comprimento. Então, você pode ter um comprimento medido em quilômetros, um comprimento medido em centímetros, em metros, em decímetros, em decâmetros, em nanômetros, em picômetros e por aí vai. ou seja, você tem várias unidades para você representar a grandeza e comprimento e depende da situação de interesse para você para você saber qual é a melhor unidade medida a escolher. Digamos, se eu estou em um domínio microscópico, é interessante eu trabalhar com a unidade metro? Vocês acham que é interessante trabalhar com metro quando eu estou medindo distâncias microscópicas? Certamente não. Por quê? Você tem distâncias muito pequenas, são distâncias muito menores do que um metro. Então, pode ser interessante você trabalhar com angstrom, por exemplo. Angstrom é uma unidade muito comum lá na química que você lembra que um angstrom é igual a 10 a menos 8 centímetros ou 10 a menos 10 metros. E uma terceira que a gente acabou discutindo ali no começo é a massa. Então, você vê ali os pedaços de carne e você pode associar a massa desses pedaços de carne, pode ser 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, por aí vai. Agora, a gente acabou de falar sobre grandezas vetoriais. Mas tem um outro tipo de grandeza interessante que é a chamada grandeza, ou melhor, a gente trabalhou com grandeza escalares e tem um outro tipo de grandeza chamada grandeza vetorial. Então, a gente viu que seria uma grandeza escalar que você conseguiria completamente defini-la a partir de um número que é a intensidade da grandeza e unidade medida, mas tem certas grandezas que além do número da unidade medida você não consegue, você precisa ainda de mais alguma coisa. No caso das grandezas vetoriais, vamos ver se vocês lembram aí da época do ensino médio, qual é a outra coisa, a terceira coisa que você precisa utilizar ou dar de informação para a pessoa para que ela saiba o que é uma grandeza vetorial. Ou seja, digamos, vou dar uma situação para ajudar vocês. Eu estou indo daqui de Juazeiro para Senhor do Bom Fim. Certo? Olha como eu falei, eu estou indo de Juazeiro para Senhor do Bom Fim. então, o que é que eu posso associar a essa minha fala aí de ir de Juazeiro para Senhor do Bom Fim? Além de conhecer o número, que é a intensidade da grandeza e da unidade medida, você precisa da direção e do sentido. Se eu fosse reunir a direção e o sentido em uma palavra só, eu poderia dizer a vocês que eu preciso, além de um número e de uma unidade medida, de uma orientação. certo? Então, eu preciso dizer, nesse caso aí, eu estou indo de Juazeiro para Senhor do Bom Fim. Então, se eu falar em movimento, em deslocamento, em velocidade do carro ou do ônibus em que eu estou, eu tenho uma orientação associada a essa grandeza deslocamento ou velocidade ou aceleração. Imagine que você tem a seguinte situação hipotética. Digamos que eu estou viajando e aí estou dirigindo e o pneu do carro furou. Aí eu ligo para um colega meu e digo o seguinte a ele por telefone. Fulano, eu estou aqui na estrada que liga Juazeiro até a sua cidade e meu pneu furou. Você pode vir me ajudar? Eu estou a 30 quilômetros de onde eu parti. Certo? Essa informação ela pode ter algum sentido se aquele meu interlocutor sabe de onde eu parti. Certo? Por exemplo, antes do meu pneu furar, eu estava onde? Eu estava em Juazeiro ou estava acendo o Bonfim? Mas digamos que eu nunca mais tenha visto esse meu colega, esse meu amigo lá de Bonfim e eu digo isso a ele. a primeira coisa que ele vai perguntar é você partiu de onde? Porque ele vai saber que esses 30 quilômetros que levaram de onde eu parti até onde o pneu furou se eu estava a 30 quilômetros de Juazeiro ou a 30 quilômetros de Ciano Bonfim. Porque se você tem uma situação ou outra isso vai impactar no tempo de chegada desse meu amigo desse meu colega de Bonfim para me dar um socorro. Concorda? Porque por exemplo digamos esse meu amigo está em Bonfim e meu pneu furou a 30 quilômetros de Juazeiro eu parti de Juazeiro. Então nesse caso digamos que a distância entre Juazeiro e Bonfim seja 120 quilômetros. Então se após eu sair de Juazeiro o pneu furou 30 quilômetros depois então meu amigo vai ter que percorrer que distância para me ajudar? 90 quilômetros. Não é isso? Porque eu já tinha percorrido 30 de Juazeiro para Bonfim no sentido de Juazeiro para Bonfim ele vai percorrer 90 quilômetros no sentido de Bonfim para Juazeiro para me ajudar. Agora digamos que o meu pneu furou a 30 quilômetros de Ciano Bonfim e eu tinha partido no início do meu movimento de Juazeiro. Então nesse caso eu percorri quanto? Eu percorri 90 quilômetros se eu olho para o referencial em Juazeiro mas eu estou faltando completar 30 quilômetros da distância entre Juazeiro e Bonfim para dar essa informação a esse meu amigo a esse meu colega. Então se você tem uma grandeza vetorial se você está trabalhando com a grandeza vetorial você tem que dizer além do número da unidade medida a orientação dessa grandeza ou seja a direção e o sentido do contrário você não vai representar essa grandeza completamente. Então se eu fosse definir uma grandeza vetorial eu diria que são propriedades mensuráveis relacionadas a um fenômeno físico no caso aí a gente estava trabalhando com dinâmico com movimentos então você pode ter aceleração deslocamento velocidade mas sempre tudo isso ligado a um fenômeno físico chamado que é o movimento e além do número da unidade medida que você precisa dar para fazer conhecer essa grandeza você precisa dizer uma orientação ou seja como o nosso colega Rafael falou você precisa dizer qual é a direção e qual é o sentido para definir uma grandeza vetorial completamente e essas grandezas vetoriais são representadas a partir de vetores então aí você tem uma representação geométrica aí eu peguei uma figurinha sem direitos autorais e como você pode ver não hablo castelhano no máximo um pouquinho de portuguel então direção é direção ponto é ponto e aplicação é aplicação aí acaba o meu conhecimento de castelhano de espanhol então aí você consegue entender praticamente tudo o que tem a tradução portuguesa é bem tranquila então o que é que você observa aqui você vê que esse comprimento desse segmento de reta orientado certo é o que a gente chama de módulo ou intensidade dessa grandeza vetorial e aí você tem geometricamente representado por essa seta esse vetor aqui essa grandeza vetorial certo então você também tem um sentido associado você sempre nesse caso aí a orientação é desse ponto aqui que é a origem para a extremidade então no caso a grandeza está orientada daqui para cá certo se você invertesse essa setinha para ela apontar para cá e a origem se a origem fosse aqui você teria uma grandeza com um valor diferente porque o valor da grandeza vetorial como a gente acabou de ver ele depende não só do número da unidade medida mas também da orientação então se você tem duas grandezas vetoriais que tem mesmo intensidade e estão na mesma unidade medida mas tem orientações diferentes você vai ter valores diferentes para essas duas grandezas vetoriais certo você vai ter um ponto de aplicação e essa coisa do ponto de aplicação é muito importante por exemplo quando a gente estiver estudando forças tem impacto nas leis de Newton como a gente vai ver daqui a pouco certo e tem a questão da direção dentro da e do sentido na questão da orientação ok então para você representar uma grandeza vetorial você precisa de número unidade medida e uma orientação sendo que essa orientação depende de uma direção e um sentido então peguemos nessa figurinha aí o caso desse alterofilista esse rapaz que gosta de cuidar da saúde você vê que ele está segurando a barra vamos supor que ele largasse a barra para onde essa barra iria vou dar duas opções a barra iria para cima ou a barra iria para baixo então a barra tende a ir para baixo se ele largar a barra vai para baixo certo então o que acontece esse rapazinho aí ele está se opondo a tendência natural da descida dessa barra então lógico ele está aplicando a força F aqui digamos F1 e aqui nesse outro ponto de aplicação uma outra força F2 certo que se opõe a essa descida da barra então você tem duas forças em dois pontos de aplicação diferentes aí atuando por conta da interação desse rapaz com o halteres né então forças são grandezas vetoriais certo como a gente viu são um exemplo de grandeza vetorial aqui também você vê outras duas situações que são diferentes você tem dois sistemas diferentes mas que tem um comportamento análogo então se eu olhar para essa figurinha aqui você tem um casal dançando e eu posso definir associar um vetor que eu posso chamar de L com a setinha em cima que seria o chamado vetor momento angular então associado esse rodopio aí do casal eu posso medir uma grandeza vetorial chamada momento angular e apesar desse casal não ser um objeto astronômico o comportamento deles enquanto eles dançam é análogo não é igual mas é análogo ao comportamento desse planeta anão aqui séries certo quem tiver curiosidade procure na internet esse planeta anão ali nas proximidades de plutão séries certo então associado a esse giro do planeta eu posso ter também um momento angular vou chamar aqui de L2 são dois momentos angulares diferentes então eu tenho dois momentos angulares L1 e L2 associados certo então momento angular é um outro exemplo de grandeza vetorial e aqui nessa figurinha miudinha você vê algo que você vai ver em mais detalhes na disciplina chamada física teórica 1 você vai trabalhar com momento de inércia momento angular e aí você vai ver por exemplo que o momento de inércia é uma espécie de inércia medida da inércia de rotação enquanto a massa é uma medida de inércia do movimento de translação certo então você tem para objetos com geometrias diferentes então aqui você tem esse bule ou essa chaleira que é uma geometria diferente desse disco aqui ou desse anel dessa hemisfera aqui essas duas hemisferas ou seja só tem um hemisfério girando e essa barra aqui girando em torno do eixo então cada situação dessas tem um momento de inércia associado e também um momento angular associado certo então nós acabamos de ver exemplos de grandezas vetoriais então agora vamos fazer um exercício então vamos ler aqui e ver o que vocês acham que a gente pode responder para dar como resposta essa questão então epaminondas foi ao açougue fazer um churrasco diante do açougueiro ele soltou moço quero 3 kg de maminha de baixo para cima na vertical e 2 kg de alcatra da esquerda para a direita na horizontal aí com base no que epaminondas falou para o açougueiro assinale a alternativa que apresenta a consequência mais provável para o ato de epaminondas opção A um açougueiro chamou a SAMU o médico que atendeu o paciente epaminondas receitou entre aspas uma dose de aula de física então essa é a opção A opção B a situação relatada é impossível pois durante a pandemia ninguém faz churrasco então analisando a lógica o que é que vocês acham que seria a opção mais provável de acontecer então vocês acham que a possibilidade mais provável é que o médico que vai atender esse epaminondas ele receite uma dose de aula de física por quê? porque a gente sabe que a massa que a gente acabou de ver aqui a massa é uma grandeza escalar certo? ou seja para eu representar a massa basta dizer qual é o número que representa a intensidade dessa grandeza a massa e a unidade medida que eu queira pode ser grama pode ser quilograma aí depende da escolha ou da conveniência da situação em que você com a qual você se depara né antes da gente prosseguir nas demais partes vamos fazer um exercício também com base no que a gente acabou de ver da discussão de grandezas escalares e de grandezas vetoriais então você vai preencher aí com verdadeiro ou falso cada uma das opções A B C e D então já temos pelo menos três respostas que a sequência foi vou colocar aqui no cantinho verdadeiro verdadeiro falso e verdadeiro vamos checar uma a uma então o deslocamento é uma grandeza vetorial letra A então vamos pensar um pouco pra que você represente a grandeza do deslocamento completamente você precisa apenas de um número e de uma unidade medida não a gente acabou de ver um caso no exemplo lá da minha viagem hipotética pra Senhor do Bonfim se eu não disser se os 30 km são da minha partida em Juazeiro ou da minha chegada em Ensino do Bonfim eu não descrevo completamente qual foi o meu deslocamento se foi um deslocamento pra o referencial do meu amigo que está em Bonfim de 90 km ou se foi um deslocamento de 30 km então o deslocamento é uma grandeza vetorial verdadeiro certo o tempo é uma grandeza escalar olha o tempo pra eu representá-lo basta eu falar em um número que é a intensidade do tempo e a unidade medida pode ser microsegundo milissegundo segundo por aí vai certo então essa opção também é verdadeira letra C a massa e a velocidade são grandezas escalares agora vamos usar lógica novamente então a questão fala que essas duas grandezas o item melhor dizendo fala que essas duas grandezas são grandezas o que? escalares só que eu tenho duas grandezas aqui distintas massa e velocidade para que essa sentença seja verdadeira o que tem que acontecer tanto a massa quanto a velocidade tem que ser grandezas escalares concordam? só que a massa a gente sabe que é uma grandeza escalar logo para a massa você vai ter uma correspondência verdadeira com grandeza escalar mas velocidade eu preciso além do número e da unidade de medida de mais alguma coisa preciso da orientação certo? eu posso ter uma velocidade que é vertical de baixo para cima uma velocidade vertical de cima para baixo uma velocidade que é vertical ou melhor que é horizontal da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita então a orientação é importante para você conhecer completamente a grandeza da velocidade logo a grandeza da velocidade ela não é grandeza escalar então se eu tenho um elemento verdadeiro e outro falso eu não posso dizer que essa sentença é completamente verdadeira certo? logo isso aqui é falso e vocês os especialistas em lógica aqui da tutoria acertaram mais uma vez aí a sentença o item D fala que a largura de uma parede é uma grandeza escalar verdadeiro né a largura é um tipo ou um caso de comprimento que é uma grandeza escalar então vocês acertaram quem escolheu verdadeiro verdadeiro falso verdadeiro na sequência acertou certo? agora além dessa questão das grandezas vetoriais que a gente viu serem representados a partir desse objeto digamos assim um objeto geométrico que é o vetor certo? a gente pode agora se aprofundar na caracterização desses vetores em termos de sua representação das formas de sua representação a gente já viu que um vetor ele é representado por um segmento de reta orientado como você vê aí na figurinha né então esse vetor representado por esse segmento orientado AB ele tem origem no ponto A e tem uma extremidade final no ponto B agora digamos que você pegue um outro vetor agora que eu não chamo mais de AB eu chamo esse outro vetor de V certo? então olhem bem aí as duas figurinhas a única diferença por enquanto é nas cores das bolinhas da origem e da extremidade final e do corpo do segmento orientado que eu apresento cada um desses dois vetores aí eu pergunto a vocês será que eu tenho como relacionar esses dois vetores? Tenho certo? E como vocês também devem lembrar lá das aulas de geometria analítica da tutoria vocês lembram da definição de equipolência certo? quando é que dois vetores são equipolentes? Quando eles têm o que? Mesma direção mesmo sentido e mesma intensidade se eu olhar para esses dois vetores aí dá para ver certo? Se eu fizesse a mão você não ia acreditar porque certamente eu desenhei um negócio muito feio certo? Mas os dois vetores aí estão bem bonitinhos você consegue perceber que eles dois têm mesma direção ou seja eles são paralelos nesse caso eles têm o mesmo sentido apontam para o mesmo lugar e têm a mesma intensidade ou comprimento se você olhar do objeto de geometria então posso dizer que esses dois vetores são equipolentes certo? Então isso é muito importante dentro de física muitas vezes você está trabalhando com vetores e digamos você tem que localizá-lo localizar esse vetor em relação ao sistema de coordenadas aí uma das coisas que você pode fazer dependendo da situação em certas situações pode ser que não seja interessante isso vai ter alguma situação que pode ser interessante você meio que transportar esse vetor como se você pegasse ele com a mão e colocasse para que a origem desse vetor aí fosse a mesma origem do sistema de coordenadas que você quer trabalhar então digamos você pode escolher que a origem do seu sistema de coordenadas que você vai ter como referência seja a mesma origem do seu vetor da sua grandeza vetorial representada pelo vetor então você pode trabalhar nessas situações que a gente deve ver mais à frente com chamados vetores equipolentes então entender esse conceito de vetor equipolente é de suma importância para o que a gente vai discutir mais à frente então só para reforçar dois vetores são equipolentes quando eles têm a mesma direção o mesmo sentido e a mesma intensidade então a gente também quando a gente está trabalhando com essa questão da representação dos vetores a gente pode escolher sistemas de coordenadas diferentes então posso trabalhar com a representação desse vetor em coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas em coordenadas esféricas em coordenadas esferoidais oblatas ou qualquer nome estranho de sistema de coordenadas que você queira trabalhar certo mas muitas vezes em muitas situações em física por exemplo a escolha do sistema de coordenadas tem a ver com as simetrias envolvidas no sistema eu vou dar só um tiro a gosto para você do que seria a ideia de simetria com uma situação exemplo digamos que você tenha uma lâmpada certo então você tem uma lâmpada no meio da sala passa de conta que esse objeto que eu estou desenhando é um bulbo de uma lâmpada incandescente aí tem um filamento aqui de tungstênio certo aí tem as pazinhas aqui passa de conta que isso aqui é um filamento de uma lâmpada de tungstênio certo o que vai acontecer aqui com a luz emanada devido ao aquecimento do filamento ela vai ser irradiada né a partir do centro desse bulbo ok então digamos se esse objeto que eu desenhei fosse como eu queria que era uma esfera certo eu teria uma simetria esférica por quê porque se eu pegasse a luminosidade em pontos que estão a mesma distância do centro desse bulbo aqui desse filamento ou seja com o mesmo raio R o que é que eu ia ter em cada um desses pontos aqui A B C D ou seja sempre pontos que estão equidistantes ou seja estão a mesma distância desse centro aqui eles terão a mesma luminosidade certo então digamos que eu quisesse trabalhar com a grandeza luminosidade eu tivesse que trabalhar com a geometria dessa superfície aqui e escolher um sistema de coordenadas apropriado para essa descrição se eu fosse escolher um sistema de coordenadas cartesianas eu ia fazer muito mais contas do que o necessário mas se eu trabalhasse com um sistema de coordenadas esféricas que leve em consideração a simetria esférica a minha vida seria bem facilitada certo então como é que eu representaria por exemplo esse segmento orientado no plano então no plano se eu trabalhar com coordenadas cartesianas que é o caso mais simples aí para a situação é só eu pegar o sistema de eixos X e Y e representar então isso a gente sempre trabalha naquele comecinho quando a gente começa a fazer gráficos por exemplo então eu coloquei aqui dois eixos certo então eu vou chamar esse eixo esse eixo horizontal de X e o eixo vertical de Y e aí eu tenho a minha construção né então para eu saber qual é a coordenada X eu traço um segmento de reta perpendicular ao eixo X e esse valor aqui vai representar a minha coordenada na direção X certo então esse segmento aqui daqui até aqui vai dar a coordenada X desse vetor certo aí eu traço para obter Y um segmento perpendicular a esse eixo Y e aí eu vou ter agora a minha coordenada Y sendo um B certo então aqui eu vi que era um A e aqui na direção Y eu tenho a coordenada B certo e eu poderia representar esse segmento de reta orientado AB de duas formas ou assim ou também poderia dizer que o segmento AB é representado dessa forma AX chapéu mais PY chapéu certo onde eu estou chamando aqui X chapéu e Y chapéu de versores certo seriam os chamados vetores unitários apontando em cada direção então X chapéu vai ser um vetor unitário apontando na direção X e Y chapéu vai ser um vetor unitário apontando na direção Y aí você me pergunta mas o que é um vetor unitário um vetor unitário é um vetor que tem a propriedade de que ele tem módulo igual a 1 certo então por exemplo X chapéu melhor X chapéu o módulo dele é igual a 1 o número 1 certo um escalar isso na unidade de medida como eu estou falando em comprimentos vamos supor que aí seja um vetor ligado ao comprimento seria 1 metro então depende do tipo de grandeza que você está trabalhando então a unidade dele vai depender do tipo de grandeza a intensidade desse vetor se ele for unitário sempre vai ser 1 o que vai mudar a unidade de medida dependendo da grandeza que você está trabalhando ok e esses dois vetores aqui são dois versores na verdade X chapéu Y chapéu eles são o que a gente chama o que os matemáticos chamam de uma base que gera o espaço R2 ou seja que gera esse plano aí o plano euclidiano ok então a partir de X chapéu e de Y chapéu eu posso gerar todos os pontos ao longo desse espaço R2 uma outra notação em vez de X chapéu e Y chapéu que também é muito utilizada é outra em que a gente chama de Y chapéu e J chapéu se eu estou trabalhando no plano certo se eu não me engano o Moisés no Senzweig que é um livro de física adotado em física básica ele utiliza essa notação do I e do J alguns livros usam X chapéu e Y chapéu ok outros livros usam o negrito para dizer que é o vetor unitário ou para representar o vetor ok então uma outra maneira que você uma outra possibilidade melhor dizendo que você tem de representar os vetores além de representá-los num plano é você representá-los no espaço no espaço R3 certo então para isso eu vou proceder de forma análoga eu vou pegar o vetor desenhar o sistema de eixos aí eu vou ter aqui por exemplo X o eixo X ou melhor o eixo Y o eixo X e o eixo Z certo e nesse caso aqui eles vão seguir essa propriedade quando a gente estiver falando em produto vetorial ou melhor revisão que vocês já viram com Carlos eu vou voltar a chamar a atenção disso aqui se eu pegar os versores aqueles vetores unitários na direção de cada eixo X chapéu na direção de X Y chapéu na direção de Y e Z chapéu na direção de Z do eixo Z eu sempre vou ter essa propriedade valendo X chapéu produto vetorial com o versor Y chapéu vai dar a direção ou orientação a direção no sentido do versor Z chapéu e eu posso fazer permutações disso aqui imagine que você pega esse rapazinho aqui eu já sei que essa relação é vada vou pegar esse rapaz aqui e transportá-lo aqui pra frente como é que ficaria essa sequência que a primeira sequência foi X Y Z aí se eu transportar esse rapaz pra cá a sequência agora vai ficar como Y Z X não é isso? então vou ter Y chapéu vetorial Z chapéu é igual a X chapéu e eu posso também brincar e levar esse Y pra frente e eu vou ter uma sequência que é Z X Y agora então eu posso escrever aqui Z chapéu vetorial X chapéu é igual a Y chapéu certo? essas movimentações aqui essas brincadeirinhas que a gente fez de transportar o vetor da frente pra o final da sequência é o que a gente chama de permutação cíclica certo? e você tem que partir sempre desse XYZ ou de permutações cíclicas da sequência XYZ porque se você inverter aí dá problema certo? porque lembre o produto vetorial aí eu vou falar uma coisa que é um crime pros matemáticos mas a gente diz em física no nosso linguajar coloquial de física que o produto vetorial ele é anticomutativo certo? em matemática não existe isso pelo menos eu desconheço mas o que a gente em física chama de anticomutativo então a gente diz que um produto vetorial um produto anticomutativo por exemplo esse aqui A vetorial B é igual a menos B vetorial A então se você lembrar lá das aulas de Carlos você vai lembrar que o produto vetorial ele segue essa propriedade ou seja se eu inverter a ordem dos elementos no caso os vetores dentro do produto vetorial então se eu trocar em vez de ser a sequência A vetorial B pegar B vetorial A eu sei que esse produto vetorial vai ser o negativo desse outro produto que eu inverti a sequência ok? e isso em física é o que a gente chama de produto anticomutativo ok? então prosseguindo vamos lá a gente prossegue de uma maneira análoga que a gente fez no caso plano para estabelecer quais são as coordenadas dessa extremidade final aí do vetor né? então eu traço aqui como você vê né? uma paralela ao eixo a esse eixo aqui né? começa daqui aqui o eixo X aqui o eixo Y e aqui o eixo Z certo? então pra eu saber eu traço eu traço uma perpendicular ao eixo né? então isso aqui vai ser minha coordenada X do vetor pra eu saber quem é a coordenada Y do vetor eu traço uma perpendicular e aí eu tenho e aí eu tenho esse comprimento aqui que eu vou chamar de B e pra saber a coordenada Z eu traço uma perpendicular sempre essas perpendiculares que você observa são a partir no caso do no caso do plano né? quando eu tô no plano XY eu traço as perpendiculares a partir desse ponto aqui ó esse ponto imaginário que ele representa o que? se a gente olhar pra figurinha é como se fosse a sombra esse pontinho aqui que eu risquei é como se fosse a sombra dessa extremidade final do vetor B né? essa projeção do ponto B no plano XY é o que a gente chama de projeção do ponto B no plano XY é como se fosse a sombra do ponto B uma analogia só pra você entender não necessariamente vai ter uma lâmpada aqui uma fonte luminosa certo? então imagine que você tem uma lâmpada aqui tá iluminando e aí o que vai acontecer? essa luz vai gerar uma sombra dessa bolinha essa parte atrás aqui que não recebe luz vai projetar uma sombra nesse piso aí né? que seria o plano XY então uma maneira que pode ajudar você a entender é imagine que isso é a sombra do ponto B do plano XY ok? então pra saber as coordenadas XY eu procedo de forma análoga ao que eu fiz só que agora em vez de eu trabalhar com o ponto B eu trabalho com a sombra dele ou seja a projeção dele no plano e pra saber quem é a coordenada Z desse ponto B eu traço a perpendicular agora não em relação a sombra mas ao próprio ponto B certo? então aqui essa distância vai ser o que eu chamo de C que é a coordenada Z ok? então eu posso escrever esse vetor AB se eu quiser em termos dos versores seria A na direção X chapéu B na direção Y chapéu mais C na direção Z chapéu certo? se eu quiser representar na forma de coordenadas com aqueles parênteses eu posso escrever como A B C certo? que seriam as coordenadas do da extremidade que é o ponto B a extremidade do vetor considerando que a origem está onde? na origem do vetor aí eu teria coordenadas A B e C então já finalizando só vamos fazer dois exercícios três exercícios então como é que eu representaria por exemplo esse vetor em coordenadas cartesianas no plano vai proceder da forma que a gente fez ali no exercício resolvido e se eu pegar esse 3X chapéu mais 4Y chapéu como é que eu faria? certo? então vamos começar por esse aqui o vetor eu traço Y e X no plano e aí eu pego esse vetor tem 3 unidades na direção X então 1 2 3 e tem 4 unidades na direção Y então 1 2 3 4 e aí eu traço a perpendicular aqui perpendicular aqui na junção das perpendiculares vai ser a extremidade do meu vetor aí eu ligo a origem claro que não é curva assim como eu fiz certo? aí você vai ter o seu vetor U ok? então bem tranquilo né? esse outro agora o vetor V mesmo procedimento traço Y X 3 segmentos 3 unidades na direção X 4 1 2 3 4 perpendicular o eixo perpendicular o eixo segmento ligando até a extremidade Z apontando para a extremidade e aí eu tenho o vetor ok? aí depois de fazer esses dois exemplos eu queria saber de vocês o seguinte vocês acham que há diferença entre os vetores dos exercícios 3 e 4? aqui ó vamos relembrar U ele é representado na forma de parênteses e é 3 e 4 são as coordenadas X e Y dele o vetor V é 3X chapéu mais 4Y chapéu ó não há diferença né? o que eu mudei aqui apenas foi a escolha da representação e aqui vamos ver o último exemplo para finalizar a nossa aula de hoje nosso encontro de hoje com representação e aí e aí e aí